Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um Arrume-se Comigo pro show do Zezé de Camargo e Luciano, tá? Vamos no show numa cidade vizinha aqui em Capinópolis, é uma cidade vizinha de Tuiutaba, e eu vou compartilhar tudo com vocês, e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o Arrume-se Comigo, e o próximo vídeo vai ser o vlog, então, do show do Zezé de Camargo e Luciano. Então, se você gosta de vídeo desse tipo, não esquece de avaliar com o like, se inscrever no canal pra fazer parte da família, me seguir e me acompanhar lá pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então, se vocês querem conferir um Arrume-se Comigo pro show do Zezé de Camargo e Luciano, é só continuar assistindo o vídeo! Amores, vou começar pela make, que vou usar o trio de sobrancelhas da Ruby Rose, é o que eu sempre uso. Agora, vou usar o corretivo da Dalla Makeup pra deixar a sobrancelha bem marcadinha, e aproveito também e já uso como base pra sombra. Agora, bora pro olho, né, gente? Vou usar essa paletinha da Belly Angel, ela é maravilhosa, muito pigmentada, e eu escolhi uma corzinha aí só pra marcar o côncavo, é o laranjinha mais claro. E agora, vou usar essa sombra em creme da Revolution, muito cheirosa, e é muito maravilhosa, ela deixa o aspecto cremosinho, logo seca. E agora, vou usar o tom mais escurinho pra marcar o cantinho do olho. E agora, amores, vou usar essa máscara de cílio, a Tropical, da Ruby Rose, ela é ótima, e eu gosto de fazer isso antes de colocar os cílios postiços. E agora, eu vou passar a bruma da Belly Angel, antes de passar a base e as outras coisas. Hidratando abaixo do olho com o creminho da Nivea, que é maravilhoso. Primer HD da Louis Ansi. De base, eu uso a misturinha da Ruby Rose com a Foca Lure. Volto com o corretivo pra iluminar as áreas do rosto. Pó translúcido da Playboy pra selar o corretivo. E o pó cenoura da Zanf pra fazer os contornos. Pó compacto da Dalla Makeup pra tirar o excesso dos outros e passar nas áreas que ficou ainda sem selar. Blush também da Dalla Makeup pra dar uma corzinha nessa make. Pigmento da Foca Lure pra iluminar o cantinho do olho. Voltei com a sombra inicial pra poder marcar embaixo do olho também. E agora, o iluminador da Belly Angel maravilhoso. E pra finalizar nossa make, batom 065 da Ruby Rose. Ah, voltei com a sombra cremosa pra poder dar um up no batom também. Gente, prontinho. Terminei a make. Queria falar pra vocês de um produtinho que eu tô testando agora. Que foi o que sobrou, né? Dos produtinhos que eu comprei baratinho. É essa sombra cremosa em creme. É dessa marca Revolution. Da Dermotia. Não sei se eu tô falando certo o nome. É uma sombrinha em creme, gente. Olha isso. Maravilhosa. Eu usei, ó, no centro da pálpebra. E coloquei no batom também. Olha isso. Tá vendo? Ficou muito bom. Gente, se vocês sentirem o perfume disso aqui, tem cheiro de perfume importado. Tem o cheiro de um perfume que eu já tive. Eu não lembro o nome dele mais. E é uma sombra de ojós em creme. Ela é uma sombra brilhosa, ó. Parece um iluminador em creme. Tipo, faz sale, sabe? Olha isso. E eu amei. Eu testei hoje com vocês. E é assim que eu me amei. Então, amores, eu vim trazer pra vocês essa opção de make sem delineado. Pra você aí que tá iniciando na maquiagem. Olha só que linda que fica essa make sem delineado. Então, não tem desculpa se você não sabe fazer delineado. Dá pra fazer essa make super, tá? E se você não tiver também uma sombrinha assim, glitter, dá pra você usar glitter mesmo. Você passa a colinha e passa o glitter ali. Fica ótimo. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Agora, é... Eu vou mostrar pra vocês... Agora eu vou mostrar o look pra vocês, que é um vestidinho preto. E vou calçar minha bota também. Vou trocar de sutiã, porque esse aqui tá aparecendo. Tô gostando disso aqui. Quer pôr uns brinquinhos também nas orelhas. E é isso. Bora? Carilhão se arrumando. Como que arruma? A mulher... Deixa eu contar. Ela tá meio delicada. Ela tá aqui tem uns... Duas horas. Uma hora e quarenta. Vai dar duas horas. Aí eu tô aqui. Já tô com coisa. Cinco minutos, gente. A arrumação dele. Passou um gelzinho no cabelo. E a sobrancelha, como é que faz? Ela tá meio torta. Tá. Aê. Tá pronto? Nós dois tá de preto hoje. Tá lindo. Gatão. Falta o que? Nada. Pronto. É. Eu cuido essas fotos. Você tem que fazer mais uma meia hora de foto. É. Eu tenho que filmar meu look e fazer uma fotinha. Bebê mais... Dá pra beber mais três. E é isso, gente. Tô pronta. Oi, gatão. Tá lindo. Tá lindo, ó. Olha lá, que eu vou... Ela vai fazer uma pose que depois eu uso pra capa. Olha, sério. Ai, depois eu tiro o print. Olha lá, um minuto de vídeo e eu já tô pronto. Pra você salir a fazer um contato. Então, gente, tô toda pronta, ó, já vesti minha roupa, minha bota, fiz minha make, arrumei cabelo, coloquei acessório, coloquei o reloginho da Solfeu, que é uma empresa que é parceira aqui do canal, eles têm joias e semi-joias incríveis, vou deixar o link com cupom de desconto pra vocês, tá bom? E é isso, vou lá, acabei de fazer a make, o Carlão tá pronto, o Carlão levou as crianças lá pra minha sogra, mais cedo um pouquinho, e agora a gente tá saindo daqui, é uns 40, 50 minutos daqui da cidade, então, é cidadezinha vizinha, e a gente tá indo, tamo indo lá pro show, é 40 minutos daqui, então ainda vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, vou gravar tudo pra vocês, e o próximo vídeo vai ser o vlog, então, do show, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse Arrume Comigo, deixa o like pra reforçar a amizade, se inscreve no canal, e me siga e me acompanha pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores, siquem todos com Deus, grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo, tchau!